Jusito se movimenta, o Pelo veio buscar, entregou pro Renan mais uma vez lá dentro, Jusito tem marcação pra cima dele, vai tentar girar, conseguiu, arremessou e faturou, conseguiu se dar bem na marcação do Ale, R10 score Vasco da Gama ou Minas Tênis Clube, vote aí, estamos de olho, ih rapaz, que cravadaça A equipe do Minas fez 4, foram em cima do Eugênios, isso mostra, você vai vendo o Jusito, bate bola o Jusito, sai da marcação do Humberto, vem, tirou da cabeça do Garrafão, pra 2, linda bola do Minas Hoje em dia as crianças nem sabem o que é DVD, nem sabem o que é DVD, aí converteu o Minas, chutaça do Jusito Demonstrou que ter personalidade, conseguiu fazer uma boa roubada em cima do Copelo, que é um jogador de muita qualidade, finalizou uma bandeja importantíssima pro Vasco Que bola agora, hein? Que bolaça do Jusito Mas agora chegando no Jusito, tem 16 segundos ainda de posse, o Minas, dá pra administrar bem essa descida Ó, na regressiva do relógio tem 9 minutos, tá certo? E 10 segundos, 9 horas seria brabo, hein? Foi pro arremesso, converteu o Minas, é o ponto de número A gente acompanha aqui as estatísticas, que o Vasco já tem 16 erros na partida e o Minas 15 São números muito altos, a gente entende a falta de ritmo, principalmente da equipe do Vasco A gente sabe que é início de campeonato ainda, mas esses erros podem custar lá na frente E hoje, né? Entrega demais Copelo, passa picado lá dentro, o Jusito Ele tá demais aí, o Jusito, hein? Mais dois pontos pro Minas